Então, num tempo em que você era desprezado por fazer trabalho físico, os monges o tornaram algo honroso. Num tempo em que a agricultura estava se desmantelando, o trabalho dos monges ajudou a trazê-la de volta. Os monges já estavam envolvidos em criar gado e cavalos, trazer cerveja, criar abelhas e frutas, e em toda a Europa eles introduziram aspectos essenciais das economias locais. Por exemplo, na Suécia foi o comércio de cereais que deveu sua essência aos monges. Em Parma, a produção de queijo. Na Irlanda, a pesca do salmão. E em muitos lugares, as mais finas vinhas. Os monges também eram intensamente práticos em que eles armazenavam as águas de nascentes para que pudessem distribuí-las se uma seca atacasse. Em Lombardia, os camponeses aprendiam a irrigação dos monges. Os monges também são acreditados como tendo sido os primeiros a trabalhar para aperfeiçoar crias de gado, em vez de deixar o processo ao acaso. Então, há trabalho agrícola dos monges numa época crítica da história europeia. Com o colapso do Império Romano, os monges surgem e fazem todo esse trabalho crucial. Além disso, os monges foram pioneiros em maquinaria e mecanização. O mundo antigo de Grécia e Roma não era particularmente muito mecanizado, mas a Europa da Idade Média mudou tudo isso. Particularmente os cistercienses, que eram um grupo de monges reformistas do fim do século XI, eles construíram oficinas movidas à água em centenas de seus 742 monastérios no século XII. Eles usavam a energia d'água para todos os tipos de propósitos, para eliminar pragas, apisopano e curtume. Muito mais mecanizados eram eles do que qualquer coisa já vista na Europa até aquele tempo. Eles também eram grandes metalúrgicos. Eles usavam a escória de suas fornalhas como fertilizante. Então, estavam constantemente pensando em coisas práticas que poderiam fazer para a vida da Europa. E eles instruíram os europeus a fazer, eles próprios, essas coisas. Eles também eram tecnologicamente avançados em coisas práticas como relógios. O primeiro relógio de quem tivemos notícia foi construído pelo futuro Papa Silvestre II, em 996. Mas relógios muito mais sofisticados foram construídos no século XIV. Mas não são só relógios, nem só agricultura. É caridade, educação e inventividade. Todas essas coisas iremos examinar assim que voltarmos do intervalo. Então, acompanhe-me após o intervalo e vamos falar mais desses monges. Você sabia que, no século XI, um monge benediteno inglês chamado Elmer de Malmesbury voou mais de 183 metros por meio de um planador sustentado no ar por cerca de 15 segundos. Você sabia que, em 1688, Dom Perignon, do Mosteiro de São Pedro, Altevilliers-en-de-Marmes, descobriu a champanhe através de experimentação misturando vinhos. Seus princípios fundamentais ainda governam a manufatura de champanhe hoje. Bem-vindos de volta à Igreja Católica, construtora da civilização. Sou Thomas Woods. Estamos falando dos monges hoje e de seu não celebrado heroísmo em ajudar a construir até salvar a civilização ocidental em momentos críticos. Deixe-me lhes dar uma pequena citação de um estudioso francês que escreve sobre as realizações dos monges, pois ela resume tudo isso em termos de contribuições práticas. Ele diz, De fato, seja na extração de sal, chumbo, ferro, alume ou gipsita, ou na metalurgia, extração de mármore, condição de cutelaria e vidrarias, ou na forja de placas de metal, também conhecida como retábulos, não havia nenhuma atividade em que os monges não mostrassem criatividade e o fértil espírito de pesquisa. Utilizando sua força de trabalho, eles a instruíram e treinaram a perfeição. O conhecimento técnico monástico se espalharia pela Europa. Na verdade, ainda hoje estamos apenas começando a estimar completamente a amplitude da habilidade técnica monástica. No fim dos anos 1990, um arqueo metalúrgico da Universidade de Bradford, chamado Jerry MacDonald, encontrou evidências em Norte Yorkshire, na Inglaterra, de um grau de sofisticação tecnológica que apontava a direção às grandes máquinas da Revolução Industrial do século XVIII. Ele encontrou que os monges haviam construído uma fornalha para extrair ferro de minério. No século XVI, que é o período que MacDonald está investigando, o século XVI na Inglaterra, a fornalha típica no século XVI não tinha avançado muito sobre seus exemplares precedentes. Era muito ineficiente. A escória, ou em outras palavras, o subproduto dessas fornalhas primitivas, tinha uma concentração muito substancial de ferro, pois elas não conseguiam atingir temperaturas altas o suficiente para tirar todo o ferro do minério. Então, a sobra ainda continha o ferro, mas MacDonald encontrou que, quando ele estava investigando, os monges da Inglaterra haviam construído uma fornalha com uma escória de baixo conteúdo de ferro. Eles conseguiram, de algum modo, atingir temperaturas altas o suficiente para extrair mais ferro, muito semelhante ao moderno alto forno, hoje. Então, MacDonald diz, os monges estavam à beira de construir fornalhas dedicadas para a produção de larga escala de ferro fundido. Este é um ingrediente-chave, talvez, assegurado na era industrial. E ele disse que a fornalha que ele investigou na Inglaterra era um protótipo de tal fornalha. Mas o que acabou acontecendo? Por que eles não desenvolveram essas grandes fornalhas? Por que só vemos esse protótipo? Bem, lembre-se que esse é o século XVI na Inglaterra. O que fazia o rei Henrique VIII? Bem, ele está fechando monastérios e confiscando sua propriedade para recompensar seus amigos bem próximos. E assim, Henrique VIII ajudou a destruir esse excepcional exemplo de criatividade da parte dos monges. Muito obrigado, Henrique VIII. Teremos tempo de falar de você no episódio futuro. Mas agora também temos o trabalho de caridade. Sobre o trabalho de caridade, iremos passar todo um episódio. Mas eu quero ao menos colocar e dizer algo sobre as contribuições específicas dos monges à caridade. A regra de São Benedito pedia que o monastério dispensasse doações e hospitalidade no grau máximo que seus meios permitissem. Especificamente, instruir aos monastérios que todos os convidados que viessem devem ser recebidos como se fossem Cristo. Os monastérios serviam como hospedarias gratuitas onde viajantes estrangeiros e peregrinos e os pobres pudessem achar um seguro lugar de descanso. Eu amo essa citação de um velho historiador do mosteiro normando de Beck. Diz ele, deixe-os perguntar a espanhóis ou burgundios ou a quaisquer estrangeiros como eles foram recebidos em Beck. Eles responderão que a porta do mosteiro está sempre aberta a todos e que o pão é gratuito para todo mundo. Em alguns casos, os monastérios eram conhecidos até por se esforçarem para ir atrás de pobres almas que estivessem perdidas ou há muito na escuridão e necessidade de abrigo de emergência. Eles bolavam dispositivos para avisar marinheiros de obstáculos perigosos ou, perto de monastérios, faziam provisões para náufragos necessitados de alojamento. Todas essas foram contribuições típicas dos monges. Eles também construíram a infraestrutura medieval e fizeram e consertaram estradas e pontes. Mas, como parte de seu trabalho de caridade, eles também eram grandes médicos para o seu tempo. Na verdade, foi a igreja que ajudou a criar o hospital em primeiro lugar. Mas os monges foram ainda mais longe, pois não havia hospitais em todo lugar, mas havia uma porção de monastérios. E, inicialmente, os monges providenciavam cuidados médicos aos seus companheiros monges. Mas, com o passar do tempo, eles perceberam que possuíam uma habilidade crucial de que os habitantes locais também precisavam. Então, muitas vezes, eles iam às cidades próximas e procuravam pessoas doentes que necessitassem de cuidados médicos. Novamente, eu diria que esse é um aspecto bem não celebrado da contribuição monástica. Mas, além de serem grandes médicos, agricultores e inventores, eles eram também grandes educadores. Salon Crisóstomo nos diz que, em sua época no século IV, já era costumeiro para as pessoas em Antioquia enviar seus filhos para estudar com os monges. São Bonifácio estabeleceu as escolas em todo o monastério que fundou na Alemanha. Na Inglaterra, Santo Agostinho, e aqui estamos falando de Santo Agostinho de Ipona, digo, de Santo Agostinho de Cantuária. Santo Agostinho e seus monges montaram as escolas em todo lugar onde foram. São Patrick é acreditado por encorajar a intelectualidade irlandesa. É claro, os monastérios irlandeses se desenvolveram em centros de aprendizado muito importantes e davam educação a monges e a leigos por igual. Às vezes se diz que os monges davam educação, mas só educavam realmente seus companheiros monges. Bem, isto, como vimos, não é inteiramente verdadeiro. Há uma porção de casos que temos em registro. E aí E aí E aí E aí